Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Saudamos a todos os companheiros e companheiras que estão aqui nesta manhã de sábado na UZI de São José do Rio Preto. Saudamos também todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão através do Glória Amigo Espírita, através da Rede Visão, através da TV Alvorada Espírita, assistindo em suas casas, em todos os lugares do Brasil e do mundo, conectados nesse momento, a esse nosso encontro, em que poderemos compartilhar alguns ensinamentos, algumas lições que ainda não aprendemos, dentre as muitas que não aprendemos. E que poderão fazer de nós criaturas menos despreparadas para os desafios que a Terra está enfrentando e que vai enfrentar gradualmente mais acentuado neste período de transformação importante. Encontramos no Livro dos Espíritos referências à fase, nas leis de, da terceira parte do Livro dos Espíritos, na lei de destruição, falando que é necessária a destruição, acho que você precisa diminuir um pouco o livro. A destruição como algo que muitos veem nocivo, porque parece acabar com aquilo que nos dá prazer, com as coisas boas da vida, com nossas riquezas, nosso patrimônio, mas que é vista pelos Espíritos como algo importante para fazer com que se progrida em pouco tempo, em algumas décadas, em alguns séculos, se possa caminhar aquilo que levaria, talvez, milênios para ser atingido. O grande problema, como fala lá na lei de destruição, é que nós nos incomodamos porque isso nos causa prejuízo. Perdemos as nossas coisas, deixamos as nossas posições, e isso nos incomoda, nos causa mal-estar. E quando falamos a nós, nos referimos ao ser humano, não é? As conveniências das pessoas. Na pergunta 978 do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma referência ao período futuro, que o mundo espiritual revela a Allan Kardec, numa alviçareira época em que a doutrina espírita seria muito popular. Essa popularidade, entretanto, afirmam os Espíritos superiores que organizaram este movimento de libertação da consciência, que é a doutrina espírita, não se conseguiria sem lutas. E no texto da resposta, os Espíritos advertem que as lutas que seriam intensas, elas seriam muito mais contra o interesse do que contra a convicção. Essa frase é significativa, porque, seja no movimento espírita, seja fora dele, essas realidades continuam, nesta época em que o movimento espírita, os princípios espíritas, estão se tornando populares, são objetos de novelas, de filmes, de palestras, de mídia, rádio, televisão, levando para todas as partes, estas noções. E por que que, sendo popular, levantaria lutas, e contrariaria, inteligências que se oporiam a este processo? Afirmam os Espíritos, seria assim, porque, haveria oposição mais por causa do interesse do que da convicção. Convicção é a noção lógica, o entendimento, capacidade do ser de bênção, de conectar informações, e com elas, entendendo a lógica das coisas, acreditar que aquilo, é real, que aquilo faz sentido, que aquilo é bom, que aquilo traz consequências positivas. Quando uma pessoa está convicta, de que determinados princípios, são importantes, ela luta, para vivê-los, ela se esforça, para superar em si mesma, as debilidades, que seriam obstáculos, para esta, concretização de valores. A convicção, na doutrina espírita, é muito simples, porque é muito fácil. Fé raciocinada, fé que leva o ser humano, a entender os motivos, as causas, os efeitos, os destinos, o raciocínio, claro, naturalmente, é, a ferramenta adequada, para, desvendar, estes meandros, que até então, estavam, envolvendo, as questões, da divindade, dos destinos, o raciocínio, entende, como lógica, a estrutura, criada, pela inteligência, soberana, do universo, do universo, que não pode ser ilógica, a primeira definição, que encontramos, no livro dos espíritos, que é Deus, causa, primeira, de todas as coisas, inteligência, soberana, do universo, demonstra, que se é inteligência, apresenta-se, a todas as coisas, com, regras, que são entendíveis, que são inteligíveis, portanto, Deus, não poderia revelar-se, aos homens, por um caminho, que ninguém, compreendesse, que fosse misterioso, que fosse cheio, de contradições, então, uma doutrina, que se apresenta, exatamente, nesse mesmo, sentido, nessa mesma, orientação, propicia, que aqueles, que foram, oriundos, da inteligência, soberana, do universo, constituídos, criados, gerados, modelados, por ela, e que portanto, funcionam, nos mesmos, processos, que essa inteligência, facilmente, entendendo, as leis, compreendendo, o programa, compreendendo, o, a estrutura, vão reconhecer, que Deus, só pode manifestar-se, ao mundo, desta maneira, não mais, com, ditames, infalíveis, ou ditames, que, pressionem as pessoas, pela culpa, não mais, condenando, ninguém, ao inferno, eterno, porque, a pessoa, roubou um pedaço, de pão, não mais, garantindo, o paraíso, a quem, praticamente, só, abandona, os mosquitos, porque, não os matou, coisas, que são, ilógicas, que são, irracionais, e que, ferem, na consciência, das pessoas, o entendimento, de um Deus, que não pode ser assim, muitos, de nós, chegamos a doutrina espírita, exatamente, por questionarmos, nas religiões, oficiais, tradicionais, certos, certos, dogmas, certas, posições, inflexíveis, que, colidem, frontalmente, com o senso, lógico, que a nossa mente, já está capacitada, porque amadureceu, para observar, na vida, como colidem, e você vai buscar, orientação, a resposta é, não sabemos, e não podemos dizer, porque isso é mistério, e se isso, serviu, a mente, embrionária, a mente infantil, do ser humano, por vários séculos, atingimos um momento, em que não, ninguém mais engole, a convicção, portanto, que a doutrina espírita, revela, ou facilita, é da sua natureza, é da sua natureza, e é este o conteúdo, da resposta, da pergunta 978, será assim, popular, a doutrina espírita, porque ela é da natureza, que é a natureza, a natureza lógica, de todas as coisas, olhamos para o céu, e entendemos, o movimento das estrelas, que se pegássemos, uma nave, na velocidade da luz, morreríamos, e ainda não teríamos chegado lá, de tão distantes, que estão, mas sabemos, quando vai haver, um eclipse, na terra, quando um determinado, um planeta, vai se esconder, atrás do sol, quando determinadas, as galáxias, vão colidir, podemos assistir, de longe, a explosão, do cometa, Schumacher, Levi 9, em Júpiter, prevista, com antecedência, porque a lógica, não há, em termos de, concepção filosófica, religiosa, ou ética, algo que, se iguale, ao conhecimento espiritual, e se isso, se vulgariza, as pessoas, começam a ver, nossa, mas isso faz sentido, nossa, mas isso explica tudo, muita gente, quer procurar você, que é espírita, para tirar uma dúvida, por quê? Porque ela perdeu, um parente, em uma religião, diz que esse parente, está dormindo, e vai dormir, até o dia do juízo, que coisa sem juízo, Deus criou o universo, e todo mundo dorme, é uma hotelaria, vive 15 minutos, e dorme o resto da existência, então essa pessoa fica, será que ele está dormindo? O outro fala, que, ah, essa pessoa agora, ela morreu, ou ela foi para o céu, ou foi para o inferno, mas só que esse indivíduo, sonha com a pessoa, conversa com ela, escuta essa pessoa, vir falar com ele, ela não é espírita, mas o que ele está vivenciando, colide, confronta, com aquilo que estão dizendo para ela, ou ela é louca, que é o que vão dizer, se forem, estas outras escolas religiosas, abordar o tema, porque está vendo coisa que é impossível, e que aquele ser que ela está vendo, que é a sua vovózinha, santinha, do jeitinho que ela é em vida, na verdade é o satanás, disfarçado de velha, que veio para enganá-la, porque não é possível, porque aquela velhinha agora está roncando, ou então, que ela está alucinada, que ela está precisando ir no psicólogo, que está com problemas mentais, precisando tomar remédio tarja preta, com um destes transtornos da psicologia de hoje, que não podemos se declarar espírita, e não desejando fazer isso, fica inventando um monte de definições teóricas, para tratar de coisas que, infelizmente, basicamente, estão enraizadas, na influenciação espiritual, no desequilíbrio, do pensamento, do sentimento, e na conjugação, destas duas realidades, como que esta pessoa, vai sair, ou no sanatório, ou de ser considerada endemoniada, procurando você, porque ele sabe que você é espírita, e no fundo, ele sabe que aquilo, que aquela velhinha, que ele está vendo, que ele está ouvindo, não tem nada de satanás, porque ele não apenas está vendo, ele está sentindo esta pessoa, e aí, o que que acontece? Você diz para ela, olha minha filha, eu sei que você não é espírita, eu sei que você não acredita nestas coisas, mas olha, nós aprendemos, que a diferença entre a vida no corpo, e a vida fora do corpo, é apenas o corpo, que a vida continua existindo, e que esta pessoa, que você diz que está vendo, que está ouvindo, de verdade, é aquela velhinha, aquela que foi a sua avó, você não sente o carinho por ela? Sente, ela não sorri para você? Sorri, ela não te abraça? Te abraça, por acaso, quando isso acontece, você sente algum cheirinho de enxofre? O cheirinho é bem, em meio de água podre, não, não, eu sinto ainda aquele perfuminho de, palmolive, que minha pô gostava de usar, aquelas essências que vovó gosta, de antigamente, talquinha, poxa, mas que demônio criativo esse, não, se disfarça de velhinha, passa talquinha, o sabonete, o palmolive, para o odor disfarçar, para quê? O que ela fala para você? Fala para você matar o vizinho da esquina, que ele é um desgraçado? Não, fala para você, trair a sua mulher, que a sua mulher não presta? Não, ela fala para mim, ter paciência, fala para mim, acabar o meu irmão, meu semelhante, para eu ajudar a minha esposa, poxa, mas que esquisito esse diabo, não é verdade? Além de tudo é bom, o safado, o safado ainda está fazendo o serviço daquele que ele está combatendo, mas para quê? Você já pensou nisso? Não é lógico, quem é mau fazer o bem? Então, essa pessoa vai ficar pensando, é verdade, então você acha que eu não estou louca? Claro que não, sabe porquê? Porque na casa espírita, isso é arroz com feijão, todo dia você tem gente, que está passando por essa situação, é que todo mundo só eu? Não, se você precisasse pôr no sanatório, todo mundo que passa pelo que você passa, era preciso fazer um muro em volta da cidade inteira, e dizer, aqui estão os loucos, porque todo mundo sonha com alguém que morreu, sente a presença de alguém que já partiu, todo mundo está envolvido com essas realidades, nossa, mas que alívio, então quer dizer que eu não vou para o buracão, não, não vai para o buracão, e quer dizer que quem está no buracão, não vem me buscar, também não vai, não vem te buscar, ai, que bom, olha, você tirou o peso de cima de mim, claro, claro que tirou, porque ela estava ainda presa, aquilo que era ilógico, e que aqueles que deveriam estar esclarecendo a esta pessoa, estão mais do que fazendo, explorá-la, mantendo-a na ignorância, para tirar alguma coisa dela, e para fazê-la temer algo que ela não entende, mas que Deus cruel é este? Que tantas e tantas religiões utilizam, para chegar no bolso dos seus fiéis, um Deus que massacra, um Deus que humilha, um Deus que faz a culpa ser, um instrumento da tortura, como pode amar os seus filhos? Você que é pai, você que é mãe, e o seu filho cometeu um delito, não importa de que tipo, moral, material, criminal, você sabe que ele está sofrendo por isso, e toda vez que você encontra com ele, você vai dizer para ele, olha, mas você é um safado, não, você não vai esquecer, que você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, e passa um mês, encontro com o filho, mas você lembra, você lembra do que você fez? Olha lá, que pai e mãe, são esses que amam e que fazem isso? Nenhum, você aprendeu meu filho? Aprendi, está bom, se arrependeu? Me arrependi, ótimo, vamos para frente, os homens e mulheres que amam os seus filhos, entendem as suas fraquezas, como pode ser Deus diferente, um despótico senhor, torturador, com o chicote do medo, com o tridente do remorso, para fazer as pessoas abrirem os bolsos e as sacolas, por isso que a doutrina espírita vai ser popular, como tem se tornado, no conhecimento, no entendimento de certos princípios, mas aí vai chegar o problema, os problemas que a doutrina espírita vai enfrentar, como está enfrentando até dentro dos anos espíritas, é exatamente aquilo que a pergunta 978, já antecipava 152 anos atrás, as lutas da doutrina espírita serão muito mais contra o interesse, do que contra a convicção, porque a convicção é muito fácil, ela é da natureza lógica das coisas, mas o interesse, ah, este interesse, é uma coisa séria, este interesse, faz a gente ter que diminuir lucros, faz a gente ter que respeitar as pessoas, dos direitos dela, faz a gente ter que tratar com correção os nossos funcionários, ou como funcionários a gente ser correto com nossos patrões, faz a gente trabalhar até o limite das forças, mas quem quer isso? não é interessante, eu quero uma religião que eu vou lá uma vez por semana, ela me dá absorvição e eu volto para casa feliz, e continuo a ser igual, eu não quero uma religião que me cobre, ou que diga para mim, ou que me faça entender, que eu serei fruto do que eu fizera, eu não quero isso, eu quero ler o paraíso fácil, eu quero ser considerado como eleito, porque assisti duas reuniões por semana no centro espírita, falava com os três, quatro espíritos, nas reuniões mediúnicas, o interesse contrariado, levanta inimigos, mesmo no cristianismo, alguns, alguns, se fantasiam de espíritas, ou de cristãos, exatamente para arrumarem um jeito de fraudar, arrumarem um jeito de dar uma acertada nas coisas, e isso tem muito a ver com o teor do nosso encontro hoje, negócios, não é? negócios, vamos fazer de conta que o tema hoje fosse assim, fique rico em três lições, uma de manhã, outra tarde, outra à noite, venha no seminário, ah, ia faltar espaço, não é verdade? Resolva os seus problemas, em Campinas, eu sei que aqui não tem essas coisas, mas em Campinas, nos postes da rua tem lá, é uma coisa assim, é, vidente espírita, tudo o que você quer saber, e o telefone, 3253, e eu não vou dizer o resto, porque senão vai ter gente ligando lá, nossa, essa pessoa deve ser um oráculo daqueles buraco negros, porque sabem tudo, ela não diz casos amorosos, desfazer trabalho, ela não, ela é mais genérica, tudo o que você quer saber, quem vai ganhar o campeonato de futebol, quem que vai morrer semana que vem, ela sabe, se você vai ficar rico, se você vai conseguir o marido, ou vai conseguir a esposa, se você vai, ai, graças a Deus, eu vou lá para saber se minha sogra vem mesmo, para a minha casa, esse fim de semana, como é possível alguém, colocar um poste, em vários lugares da cidade, um aviso, que promete, revelar a você, tudo o que você quer saber, pior do que isso, sabe o que que é? vocês sabem, vocês sabem, pior do que isso, o que que é? é assim, de gente curiosa, pagando, pagando, quem sabe, essa é uma boa, uma boa dica para a Ad, conseguir mais adeptos, Ad, tudo o que você quer saber, não está mentindo, porque a doutrina espírita explica, venha, colabore conosco, você quer saber para onde você vai, você quer saber o que você já foi no passado, você quer saber o que vai acontecer com você, então, se você não mudar, vai ter um câncer daqui a uma semana, um mês, um ano, dez anos, ou você quer paz na sua família, então, se você fizer assim, 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 se você estiver atento às leis do universo, que a doutrina espírita apresenta, e que a Ad se esforça em divulgar, você poderá ter paz do seu lado, só que para este tipo, ninguém coopera, ninguém ajuda, mas para a individente, que cobra cinquenta, cem, cento e cinquenta, ou mais, aí o povo arruma um jeito, até com cartão de crédito, paga e mulher aceita, cheque não, cheque ela não aceita, porque ela sabe tudo, inclusive que o cheque não tem fundo, está vendo como ela é boa? Ela sabe tudo, não vou receber com cheque, porque é frio, negócios, que negócios são esses? Que produzem nas pessoas, certas prevenções contra a verdade, certas prevenções contra, aquilo que pode ser a salvação, do seu espírito, por milênios, por milênios, daqui para frente, o que faz as pessoas, não quererem isto? Me recordam a história, verdadeira, a imperatriz de Áustria, era uma benemérica, e em seu país, na capital onde o Império Austríaco, tinha a sua corte, havia uma moça, uma criança nascida cega, ou nascida não, ficou cega, muito jovem, muito pequena, e esta criança, mesmo cega, tocava piano, aí, cega tocando piano, o pai, inteligente, precisando sustentar a sua família, o que que fez? Começou a apresentar a menina, como uma, uma coisa excêntrica, até porque, a menina, pequenininha, era a encantadora, ceguinha, tocando piano, e ela tinha, o mesmo nome da imperatriz, Maria Luísa, e, andando, de cidade em cidade, apresentando-se, nesses sertames, ele obtinha ingresso, e com o ingresso, sustentava a sua família, algo que não era anormal, naquele período, e também até hoje, em muitos lugares isso acontece, exibir, uma deficiência, que produz, tantas coisas bonitas, que os próprios, capacitados, não são capazes de produzir, e obter ganhos, para continuar levando a vida, e essa menina então, se apresentava, mas era uma menina triste, naturalmente, não conseguia enxergar, o mundo, havia perdido a visão, inexplicávelmente, muito cedo, pai e mãe, entretanto, gostavam muito, desse estilo de vida, e como tinha o mesmo nome, da imperatriz, a imperatriz, condoída, pela situação da família, instituiu, uma pensão, do governo, para beneficiar, a pobre, da ceguinha, pianista, ela foi crescendo, chegou a idade jovem, tornou-se uma bela mulher, e continuava tocando, sem enxergar, e recebendo, a sua família, o benefício, do império austríaco, quando se teve notícia, de que um médico famoso, para a época, estava, tratando, de uma maneira diferente, às enfermidades, Franz Anton Mesmer, usando do magnetismo, fazia com que, pessoas, que até então, não conseguiam andar, caminhassem, que não tinham condições, de fazer, certas funções orgânicas, às vezes, sejam normalizadas, e então, por sugestão, de outras pessoas, marcou-se, uma audiência, ou uma consulta, com o Mesmer, no seu consultório, levaram a moça, Mesmer, observou, percebeu, que, o problema da visão, não era decorrente, de uma dificuldade, biológica, porque a moça, a criança, enxergava, quando jovem, algum fator, havia bloqueado, a capacidade, de enxergar, da menina, e ao estudar, exatamente, as forças, do magnetismo, começou a aplicar, as terapêuticas, magnéticas, em Maria Luísa, e depois, de três, quatro, ou cinco sessões, eis, que a mulher, agora, a jovem Maria Luísa, recupera a visão, volta, a enxergar, que coisa linda, não é? Você imaginar, o ser humano, que não tinha condições, de ver o mundo, que é o sonho, de qualquer cego, agora, poder retomar, a sua vida, isto foi, fantástico, todo mundo, conhecia, essa, virtuose, do piano, e naturalmente, o nome de Mesmer, ganhou ainda mais importância, até no magnetismo, que então, não era lá, considerado, muito certo, muito aceito, mas, passados alguns dias, algumas semanas, eis, que no consultório de Mesmer, uma cena, intrigante, está acontecendo, Maria Luísa, sentada, diante da mesa, e ao seu lado, o pai e a mãe, indo, ao médico, para reconhecer, os seus méritos, não, para dizer ao médico, como foi importante, ele ter se dedicado, a moça, não, estavam lá, para se queixar, porque, desde que a menina, que era cega, passou a enxergar, o império austríaco, suspendeu a sua pensão, e eles, não teriam mais, como sobreviver, folgadamente, como então, viviam, se a filha deles, não voltasse a ser cega, e então, começam a discutir, com o mestre, que eles queriam, que o mestre, desfizesse, o que havia feito, que Maria Luísa, voltasse a ser cega, para que eles, não corressem o risco, de perder a pensão, e isso tudo, acontecendo, diante da moça, e Mesmer, obviamente, se recusa, porque é uma proposta, indecente, e daí, segue uma discussão, alteram-se as vozes, eleva-se o tom, o pai, com o Mesmer, a mãe, com o Mesmer, e numa discussão, acalorada, que tinha, por objeto, a cegueira, de Maria Luísa, a discussão, termina, quando Maria Luísa, chorando, informa a eles, que ela estava, cega de novo, por se ver, como o objeto, principal, daquela discussão, e da infelicidade, daqueles homens, de novo, o bloqueio, psíquico, que ela, mantivera cega, por tantas décadas, agora, se apresenta, e ela, volta, a cegueira, não sabemos, se isso é, digno de, de riso, ou de choro, mas sabemos, que isso é digno, do ser humano, ou imperfeito, e miserável, negócios, gostamos de negócios, fazemos negócios, lutamos, por coisas, quando é conveniente, defendemos, quando aquilo nos causa, prejuízo, ah, isso não é bom, isso não está, dentro, dos meus, objetivos, isso me ameaça, e o que me ameaça, é o combato, esse é o raciocínio, que o mundo, utilitarista, tem impingido, as pessoas, o que, te ameaça, e combata, e essa ameaça, não é uma ameaça, de tirar a sua vida, não, é de diminuir o seu, rendimento, o seu capital, por isso, é que, Jesus foi assassinado, por isso, é que, Gandhi foi assassinado, por isso, que Sócrates, foi assassinado, e por isso, que todas as pessoas, que estão no mundo, lutando por outros valores, que vulneram, que atuam, no sentido contrário, ao interesse, ou elas são assassinadas, ou agora, que não está mais na moda, matar assim, cara a cara, elas são, isoladas, elas são caluniadas, elas são denegridas, elas são humilhadas, elas se tornam, um objeto de escárnio, pelas pessoas, que dirigem, as opiniões dos outros, porque o que está buscando, o meio que organiza, a mente, dos que, se permitem levar, pelas opiniões, é exatamente, colocar essas pessoas, no mesmo patamar, lixo, lixo, que eles acham, que todos devem estar, para continuarem, sendo domesticados, e quando alguém, se levanta e diz, não é assim, não é deste jeito, é melhor de outra forma, esta pessoa é uma ameaça, e como ameaça, então vamos fazer, o que a gente consegue fazer, para acabar com ela, Chico Mendes, foi vítima disto, Dorothy Stein, foi vítima disto, e há muitos outros, que são vítimas disto, tivemos recentemente, aquele evento, triste, lastimável, da jovem, da menina, estuprada, por um outro, infeliz, e que, engravidando de gêmeos, levado ao serviço médico, que constatou, o seu estado, de gravidez, perigoso, interrompe a gravidez, e a autoridade, eclesiástica, excomunda, quase todo mundo, excomunda não, apenas diz, que é isso, que acontece, porque não foi o pobre, do arcebispo, quem excomungou, ele só falou, quem faz isso, a igreja, a lei da igreja, excomunga, e o que fez a imprensa? E o que fizeram os meios de comunicação? Entredeceram o pobre, do infeliz, do rapaz, que tem, uma perturbação mental, uma perturbação, psíquica, que pode ter sido causada, pelos próprios homens, que o criaram, que pode ter sido estimulada, pela própria televisão, que não se cansa, de propagar o nudismo, de propagar as obscenidades, e que dentro das casas, das pessoas, elas recebem isso, como alimento, dos seus espíritos, e ficam ali, lúdicas, sonhando com situações, e sensações, que não conseguem controlar, como boa parte, das pessoas normais, já desenvolveu, esse controle, o mesmo grupo, que depois fala, que o rapaz, é um alucinado, é um monstro, provavelmente, tem uma raiz, tem uma parcela, de responsabilidade, na monstruosidade, desse moço, porquê que um jovem, de 23 anos, mantém relações sexuais, com uma menina, de 9, nessa ocasião, mas que desde antes, já vinha sendo abusada, será que, estes que programam, os nossos, eventos televisivos, não tem uma responsabilidade, quando, ligamos a televisão, em qualquer canal, vamos ver, as coisas mais banais, sendo vendidas, pela pouca roupa, pelos excessos, da sensualidade, o que mostra o carnaval, que todo mundo acha lindo, a não ser gente despida, ah, mas isso aqui é folclórico, isso traz muitas, muitas divisas, para o país, a esse preço, ao preço, de irmãos, de outros países, abastados, virem em excursão, para terem relações sexuais, com meninas, de 11, 12, 13 anos, isso é assim, porque não é com a sua filha, é folclórico, isso traz divisas, porque não é, você na sua carne, que está tendo que pagar, de preço, são crianças famintas, que para sustentar, seus irmãos, e suas famílias, se prostituem, nas orlas, turísticas, deixando as favelas, distantes, para venderem, a pouca coisa, que possuem, como podemos dizer, que esse moço, é um monstro, se nós adoramos, um filminho, de terror, nós, tudo, falamos nós, o ser humano, mas, ninguém, se levanta, para dizer, esse moço, precisa de ajuda, muitos, vão dizer, tem que matar, esse animal, mas, eu não ouvi ninguém, dizer, esse, esse feliz, precisa de tratamento, somos um país, cristão, pelo menos, na teoria, pobre da menina, é claro, mas, vamos, vamos, vamos um, um de cada vez, ou foi, o grande, motivador, da formação, de opinião, ou da manipulação, da opinião, que o moço não presta, que tem que ser, preso, encarcerado, se possível, morto, que a menina, inocente, é a vítima central, como é, mas, aí se pergunta, coisa que pouca gente perguntou, onde estava a mãe, dessa menina, se o rapaz, que morava na casa, já abusava dela, desde os três anos, agora, descobriu-se, porque ela estava grávida, mas, onde está, a vigilância dos adultos, não só da mãe, dos outros parentes, das outras pessoas, que cuidaram, anos, a sociedade estava garantindo, a esta criança, que proteção, estava dando a ela, estamos aqui, falando de coisas, das leis, do mundo espiritual, mas, não sabemos, se aqui perto, em qualquer semáforo, em qualquer desses bairros, por aqui, não tem uma criança, sendo estuprada, para ganhar uns troquinhos, e o que vamos fazer? Vamos assistir palestra, porquê que nós não vamos fazer creche, porquê que nós não vamos cuidar de seres, em situações tão difíceis? Ah, porque isso dá trabalho, isso precisa de ganho, de recursos, isso dá gasto, nós temos aqui, nosso querido, Oswaldo de Mirassol, e aqui temos, nessa cidade, outros irmãos, de outras casas espíritas, que tanto se dedicaram, a modelar a infância, e sabem eles, quanto difícil é, obter recursos, para fazer com que essas crianças, não sejam vítimas, dos grandes, dos que estão, tão inteligentes, que sabem ganhar a vida, que sabem discernir as coisas, sabem ele, pessoalmente, sabem vocês, quanto custa, cuidar da vida, para que a vida floresça, quem estava cuidando dessa menina, quem estava velando, pela sua condição, não tinha interesse, não tinha interesse mesmo, em que ela fosse, alguma coisa melhor, estava levando, o pós do mundo, talvez, e nas dificuldades naturais, da pobreza, tinha que trabalhar, de manhã, de tarde, de noite, aí vem, a mídia falar mal, do arcebista, para que? Porque isso faz parte do processo, como manter todo mundo, idiota, ignorante, se não acabando, com as coisas boas, que podem melhorar, a vida das pessoas, porque ao falarem mal, daquele homem, eles não estão, induzindo você, a pensar que aquele homem, não está sabendo, o que está fazendo, eles estão dizendo, para aqueles, que acreditam em alguma coisa, daquela religião, que é muito boa, que aquela religião, não presta, ao combaterem a ação, dessa autoridade eclesiática, que teve, uma inferníssima manifestação, você pega os comentários, de quem estava lá, e quem escreveu, nos diversos meios, de comunicação, comentando aquilo, eu já não aguentava mais, essa igreja mesmo, agora que eu não vou mais nela, agora que ela não presta, quem se lembra, que Jesus, que essa igreja defende, a igreja católica, quem se lembra, quem falou, Jesus salvou a mulher, do apedrejamento, uma adúltera, que havia sido flagrada, em adultério, o Senhor a defende, da sanha ignorante, ignorante, dos que eram autoridades, ninguém se lembra disso, porque não é isto o plano, não é conveniente, que as pessoas tenham esperança, na fé que elas têm ainda, em uma determinada igreja, não é, não é conveniente, o conveniente é todo mundo, pensar, que nada presta, que a ação daquele homem, é a ação do catolicismo, do cristianismo católico, que o Jesus, estaria fazendo isso, quando não é nada disto, esta autoridade equivocada, menciona, o ranço das leis canônicas, que não foram criadas por Jesus, foram criadas por uma estrutura hierárquica, de uma religião, que se organizou deste modo, cujos efeitos correspondem, aquilo que ele disse, que acontece, quem pratica o aborto, ou quem ajuda o aborto, está fora, da coletividade, não pode fazer parte, não pode, ele só teve, o trabalho de dizer isso, e então todo mundo viu, o padre excomungou, os médicos, a luz convulgou, a pobre da menina, mas os médicos, o moço, talvez até as crianças, que foram postas para fora, para ridicularizar o homem, e atingir a fé, fazer com que aqueles, que ainda acreditam em Jesus, por um caminho religioso, como este, e que estavam, talvez, em dúvida, aí, se decepcionem, aí, percam as esperanças, e aí, digam assim mesmo, é isso não presta, o homem não tem jeito, o mundo está perdido, ninguém vale nada, tivemos um outro exemplo, há não muito tempo, que graças a Deus, pararam de falar, que foi, o do nosso irmão, Henrique Sobel, Rabino, ajudando o seu povo, e o nosso povo, fazendo o bem para as pessoas, cooperando com o mundo melhor, vinte, trinta, quarenta anos, e aí, alguém flagrou, pegando umas gravatas, e fizeram disso, o fim da sua vida, ninguém disse, se é porque ele estava doente, se é porque ele teve um problema de, de esclerose, falta de irrigação, depois, tentaram fazer, mas primeiro, incendeiam a pessoa, e depois, alguém vem com uma desculpinha, alguma notícia, que pode ser a verdade, mas que soa como uma desculpa, uma desculpa dessas, mal arrumadas, e então, quem ganha com isto? quando, puxa, eu acreditava tanto neste homem, olha o que ele fez, que pouca vergonha, não tenho mais em quem acreditar, porque infelizmente, as pessoas, erradamente, elas depositam, suas esperanças, na dignidade dos outros, em vez de, depositarem na sua própria, são os outros, que tem que ser limpos, que tem que ser corretos, que tem que ser justos, porque eu os admiro, não sou eu, quem me der? o dia que eu for como ele, ai eu vou estar feliz, mas não quero fazer nada, para ser como ele, porque não me interessa, o que que eu faço então? Apareceu alguém, que parece muito honesto, eu aplaudo, eu falo bem desse homem, eu o admiro, mas eu não quero ser como ele, sabe qual seria a desgraça, do movimento cristão na terra? sabe qual seria? que Jesus voltasse, que Jesus aparecesse no mundo de novo, eu queria ver, quem é o cristão, que ia renunciar a si mesmo, para ir com ele, interesse, negócios, que desde o seu tempo, Jesus já, já menciona, o Senhor convida, todos os seus súditos, para o casamento do seu filho, a veste no oficial, parábola das bodas, só que quando, chega o dia das bodas, no casamento, não aparece ninguém, porquê, aí então, o rei, manda chamar as pessoas, e vão chegar lá, um dos caras, tinha ido para a praia, outro tinha ido cuidar do seu negócio, outro tinha ido para a sua casa, no campo, interesses, aí ele volta a insistir, para chamar os convidados, e os seus enviados, são assassinados, olha só, pô, me dá sossego, cara, eu já falei, que eu estou cuidando da minha vida, ah não, o rei está chamando, por causa mesmo do filho dele, ah, vem aqui, que eu vou te dar a facada, e mata os enviados, do rei, é coisa de gente maluca, não é? então, Jesus fala sobre isso, ameaça o interesse, para você ver, que bicho, o ser humano ainda se, no qual se transforma, por estar com medo, de perder as coisas, tivemos esta situação então, o menino, o jovem, errado, equivocado, produzindo um prejuízo terrível, qual era o objetivo, o que se devia fazer com ele? Mata o moço, e aí vem a parte final, da conclusão, a equipe médica, que salvou a vida da menina, fazendo o aborto, olha que coisa linda, olha como a inversão, das notícias, e a inversão dos interesses, faz as pessoas, lerem a notícia, um jovem, com vinte e poucos anos, estupra uma menininha inocente, que é levada ao médico, e os médicos a salvam, fazendo o aborto, e a igreja, excomunga todo mundo, não presta o moço, não presta a igreja, e presta o aborto, até quando nós vamos escutar, estas coisas, pacificamente, placidamente, achar que esta é a verdade, interesse, porque nos é conveniente, porque estão plantando, dentro de nós, que nós devemos ser a favor do aborto, porque estão para aprová-lo, estão lutando lá em cima, para aprovar, este delito, e então, fazem desta notícia, um cavalo de batalha, para dizer, vocês viram, como foi heróica, a equipe médica, óbvio, é verdade, foram dignos, de, daquilo que estavam, defendendo a vida, mas, nenhum monstro, é um monstro, precisa ser educado, ainda que na cadeia, nenhum sacerdote, representa a igreja, e Jesus, naquilo que ele falou, e se alguém, merecesse crítica, e merecesse reforma, são estes cânones, religiosos, da hierarquia eclesiástica, que estão, ainda lá, para o tempo, medieval, e quem merece os elogios, como, criaturas enobrecidas, como médicos, devem recebê-los, mas sem, nos esquecermos, que o amor, não é a solução, das desgraças, da humanidade, pode ter sido, naquele momento, como a própria doutrina espírita, reconhece, ao falar deste tema, pode ter sido, para salvar a vida da mãe, como diz lá, a pergunta, 350 alguma coisa, do livro dos espíritos, salva-se a vida, daquele que já existe, sacrificando-se, daquele que ainda não existe, no caso do risco, da gravidez, para quem a está, sustentando, autorização, do plano espiritual, melhor, reconhecimento, de que é lícito, interromper, a gravidez, nestes casos, mas o que que parece, parece, que a mídia, não tem nada a ver, com o estuprador, que os meios, de comunicação, não tem, são santos, inocentes, que não fazem nada mais, a não ser pregar, o amor ao próximo, a fraternidade, as virtudes morais, e de repente, o maluco, que não assiste televisão, vai contra tudo isso, ah, se fosse assim, que dádiva, que dádiva, nós não estamos vendo, maciçamente empenhada, a defesa, na televisão, e nos meios de comunicação, disto que está acontecendo, nesta região, que ainda ontem, à noite, conversávamos com o Paulinho, da quarentena, ou sei lá que nome se dá, aos rapazes, e os jovens, que as autoridades, estão obrigando, a ficar em casa, de madrugada, ou de noite, o que produziu, um declínio acentuado, da criminalidade, nós não vemos a mídia, defender, com unhas e dentes, a proibição, de ingestão, de bebida alcoólica, para os motoristas, que vão, sair bêbados, e matar os outros, com os seus veículos, porque eles podem, eles são ricos, eles têm poderes, eles podem assassinar, velhinhos em ponto de ônibus, crianças, brincando com seus cachorros, ou trabalhadores honestos, que estão esperando, voltar para casa, eles podem, enche a cara, porque eu vou infringir, o direito da pessoa beber, mesmo que ela mate os outros, não, a gente não vê ninguém, empenhado maciçamente, a imprensa, a mídia, para fazer, com que certos valores, essenciais, com cuja noção, singela, diminuiu-se, o número de mortes, e o trabalho, de equipes médicas, de ortopedia, em todos os hospitais, em mais de 40%, nas primeiras semanas, em que isso foi adotado, isso é bom, ou é ruim? Você não ter tanta gente, atropelada, tanta gente morta, tantos acidentes, é bom ou é ruim? Só porque ninguém, naquele período, com medo, da fiscalização, da polícia, parou de beber, e dirigir, isso é excelente, na minha opinião, a não ser que a gente, seja favorável, a gente continuar fazendo, o hospital, vamos continuar, deixa o povo beber, a gente faz mais necrotério, mais cemitério, e mais hospital, e a gente arruma mais bandagem, para poder, dar conta, de todas as fraturas, e de todas as mortes, nós não vemos isso, recentemente, o governo, o governo do estado de São Paulo, baixou aquela lei, ou sancionou a lei, que proeme fumar imestralmente, que é a coisa melhor do mundo, fumar, no lugar adequado, para quem gosta disso, e não do seu lado, quando você foi jantar, você cuida da sua saúde, você come comida orgânica, você vai, anda mais quilômetros, para pegar leitinho, que não foi processado, porque a vaca é santa, lá onde você vai buscar o leite, aí vai no restaurante, e senta o infeliz, do seu lado, e a primeira coisa que faz, é ceder o cigarro, e vocês já notaram, que a fumaça adora, quem não fuma, fumaça tem, ela é teleguiada, eu acho que quem fabrica o cigarro, deve por alguma coisa, para atrair gente, para ser fumante, porque a fumaça, vai bem, bem no nariz, do fulano, que não fuma, aliás, eu costumo dizer, é engraçado, quem gosta de fumar, não é? por quê? porque você vê um fumante guiando, ele abre um pouquinho o vidro dele, não é? deixa um pouquinho do vidro aberto, põe a mãozinha assim, meio com o cigarro, para fora, dá uma tragada, e joga a fumaça, fora do vidro, ele deveria andar de vidro fechado, fumar lá dentro é melhor, o maior prazer do fumante, não é a fumaça? então, fica dentro do carro, tem uma neblina, para onde ele vai, já está lá, o cigarro aceso, e ele respira a fumaça, sem simplicidade, fica falando, é como esses telefones, que você fala, não pode usar o telefone guiando, então, tem esses negócios, você fala com o carro, assim que o telefone você toca, a pessoa fala com você, e você vai falando, a pessoa escutando, numa boa, é como isso, você fuma dentro do carro, com tudo fechado, fica aquela neblina, assim, aquela coisa gostosa, e você anda pela cidade, viaja, contrair cigarro, você está como, não precisa gastar um maço, você fica reciclando, aquela fumaça, o jeito todo, agora, se você não está, como motorista, você tem outra, outra maneira, pega um saco de sangue, põe no bolso, acende um, você chupa cigarro, a fumaça, e joga no saco de sangue, e dá para ele, e vai andando, quando acabou aquele cigarro, você tem toda a fumaça, num segundo, no outro, não precisa sair de outro cigarro, já está lá, não tem um zão assim, cheiro a cola, cheiro a essas coisas, e tal, mas, depois volta, a fumaça para dentro, economiza, e não polui, efeito estufa, também produzido pelo cigarro, defendemos a ecologia, como é que o fumante, defende isso, se ele amassava, aquele fumaça, então, a lei foi aprovada, nos restaurantes, não pode mais ter fumante, e olha, eu não vi ninguém, falar, que bom, maravilha, graças a Deus, eu vi, a associação de bares, e restaurantes, entrar com uma medida judicial, no supremo tribunal federal, para ver se, barrava a lei, porque os donos de restaurantes, não querem contrariar, os seus, clientes, fumantes, dizendo, olha, o senhor não pode fumar aqui dentro, ah, então eu vou para outro lugar, então faz, e se todos os donos de restaurantes, não aceitarem fumantes, o cara vai ter que, ele montar um restaurante, só para fumante, e ainda assim, não vai poder funcionar, porque está proibido, veja só, que coisa interessante, então vai fumar na praça, na praça pode, vai fumar ao ar livre, não comprometa a vida dos outros, mas é muito gostoso, você exercer o seu direito, com os outros, pagando a conta, outro dia estávamos conversando sobre esse tema, e nós nos lembramos de uma situação, olha que engraçado, você vai na praia, chega lá, ai, vou respirar a brisa do mar, que coisa maravilhosa, chegou cedinho, ainda os siritam tudo ali, tomando conta, ainda na praia, porque depois eles vão tudo para dentro, os caranguejinhos, eles se escondem, mas você foi o primeiro, botou o seu guarda-sol, sua esteirinha, sua cadeia, agora eu vou ficar aqui, desfrutando da brisa do mar, a maresia, esse ventinho generoso, meia hora depois, chega o infeliz, na praia inteira, escola, sentado do seu lado, porque, carentão, assim, gosta de companhia, eu tenho medo de ficar muito sozinho, resolve sentar lá, a primeira coisa, depois que ele sentou, o que ele faz, é puxar o cigarrão, e como a fumaça tem aquele problema, teleguiada, você que está sentada do lado, sentado ali do lado, começa a fumar por tabela, cada baforada que o nego joga, e ele joga, vocês já notaram que os fumantes jogam a fumaça longe deles? põe no bolso, guarda no, para que? Seu negócio é bom, fica com a L, não, e olha que a galera, o vento da maresia, põe no seu nariz, você fala, por tanto lugar, para esse infeliz fumar, até debaixo d'água, porque que ele vem sentado, eu olho para fumar, aí você fala, ô, ô do cigarro, ô do city, vocês lembram, isso é o do city, será que dá para o senhor, fumar para lá, porque eu vim aqui, porque eu quero respirar, puro, é, você está incomodado? é, o que que é isso? egolatria, as pessoas viciadas, geralmente são ególatras, só pensam nelas, e quando todo mundo se aparta delas, porque ninguém mais as aguenta, quando ela expulsa todo mundo, das suas proximidades, ela ainda diz, está vendo, todo mundo me abandonou, ninguém me ajudou, a mulher aguentou um infeliz, bêbado, vomitando e batendo nela, dez anos, os filhos foram criados na violência, na agressividade, mais dez anos, aí chega um dia, olha, a gente não aguenta mais, cada um foi para um lado, ele ficou sozinho, aí fala, porque tadinho de mim, ninguém para me ajudar, todo mundo me abandona, ou foi você que abandonou todo mundo, que queria ser feliz com você, e te deu dez anos de chance para isso, e você não quis, então o indivíduo que tem essas fragilidades, geralmente é igual, só pensa nele, vai falar isso para você, muda de lugar, você não está incomodado? aí eu tenho uma tática, vocês tem caverninho aí, anota, aí você pega, tá, é assim, tá bom, pega uma passinha de areia, faz de conta que você vai fazer morrinho de areia, vai assim, como quem caminha, vê por onde vem vindo o vento, e fica numa posição estratégica, para o vento ser teu ajudante, como ele estava ajudando a fumaça a chegar em você, ele vai ajudar você também agora, aí você vai fazer um castelinho de areia, você senta assim na areia, pega aquela passinha de criança, e começa, ai que castelinho lindo, joga a areia para cima, e o vento, joga a areia no carro, e ele começa a ficar empastelado para a areia, aí o que ele vai fazer? aí ele vai levantar e falar, ô meu, você não quer parar de jogar areia em mim? não, não estou jogando, estou jogando para cima, é o vento que está, reclama com o vento, muda de lugar a você, porque que ele se incomoda, quando você joga a areia para o alto, mas ele não se incomoda, quando ele joga a fumaça para o alto, porquê? porque ele é um egoísta, o interesse dele não é este, o interesse dele é ser fumante, atrapalhar a vida de todo mundo, e desfrutar da beleza da natureza, que ele está ajudando a destruir, porque vai jogar bituca na areia, quando está cheio de areia, cheio de bituca, quando você vai na praia, então, é claro, que nós não vamos fazer isso, se o cara que está ali, for no guarda-roupa, você olha a musculatura dele primeiro, vê se compensa, o desafio, ou não é mais sábio, você pegar suas tralinhas e ir mais para frente, que às vezes compensa, não queremos que vão dizer, que em um seminário espírita, o cara vai dizer, para eu criar que tu creme, que é porque é espuma, não, não estamos dizendo isso, mas é uma teoria, para você entender, para você ver, como são as pessoas, interesse, interesse, ela tem interesse, mas ela não tem interesse, que você afustie, essas realidades, portanto, fazendo parte do nosso processo, fazem a gente acabar entendendo, totalmente ao revés, as coisas que deveriam ser, muito claras, que não deveriam ser assim, a sociedade tem uma responsabilidade, com esse moço, que estuprou a menina, porque não está sabendo, defender valores adequados, não está sabendo, colocar dentro da casa das pessoas, em determinados horários adequados, uma mensagem edificante, não está defendendo, os esforços, que alguns políticos, alguns representantes do povo, estão tentando fazer, para beneficiar as pessoas, não, parece que tem que defender, o que é errado, o que não presta, aquilo que produz, malefícios, e todo mundo reclama disso, depois, mas todo mundo, assiste televisão, todo mundo fala das coisas, que estão acontecendo, e, você viu o que aconteceu, na novela A, B, C, D? Por quê? Porque, enquanto nós estivermos, nesse patamar, de entendimento das coisas, nós vamos preferir a novela, do que a consciência, negócios, o que é um ato religioso? Ato religioso, o que é? Para vocês acordarem, disseram que vai ter comida depois, eu não tenho certeza, mas a esperança, nós já estamos, mais ou menos, no horário do coffee break, não é isso? Antes da gente ir, para o coffee break, o que é um ato religioso? Quem tem uma ideia? Vamos, vocês tem que sair na televisão, blog Amigo Espírita, a Rede Visão, TV Oralha Espírita, está esperando a opinião de vocês, o que é um ato religioso? ato religioso, vamos no ato religioso, você vai onde? Onde? Vocês não vão em ato religioso? Estão perdidos, o que vieram fazer aqui hoje? Ato religioso, uma missa é um ato religioso? Um culto evangélico é um ato religioso? Uma caminhão de oração, na casa espírita é um ato religioso? É, nós temos essa ideia, não é? Ato religioso, negócios, negócios, e ato religioso, vamos ver, se isso de verdade é assim, acredito que agora vamos fazer um intervalo, eu não sei se a organização já está, a organização do seminário já está pronta para isso, alguém pode me informar por favor? porque nós vamos trabalhar com este tema depois, ver como vives, é o tema do nosso seminário, negócios, e ato religioso, nós temos orientação dos espíritos a esse respeito, temos orientação profunda, para que nossas existências tenham uma outra dimensão, mas não no sentido de a gente dizer para os outros, e sim no sentido de a gente aprender a pensar sobre isso, então agora, nós pedimos as pessoas que estamos assistindo na internet, que possam fazer também uma pausa, para um café, para uma água, para você ligar, olha gente, está tendo um seminário lá em São José do Rio Preto, liga lá no blog Amigo Espírita, para você participar, para você assistir, daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, nós vamos falar sobre negócios, e ato religioso, está bem? Vamos lá! Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação, e divulgação do Movimento Espírita, acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível, Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.K. Legenda Adriana Zanotto